Olá, povo de Deus! Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, São João da Cruz, terceira semana do Advento. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 45, 6b a 8, 18, 21b a 25 e Lucas 7, 19 e 23. Eu sou um Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas, crio o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faço todas estas coisas. Céus, deixai cair o orvalho das alturas e que as nuvens façam chover justiça. Abra-se a terra e germine a salvação. Brote igualmente a justiça. Eu, o Senhor, a criei. Isto diz o Senhor que criou os céus, o próprio Deus que fez a terra e a conformou e consolidou. Não a criou para ficar vazia, formou-a para ser habitada. Sou eu, o Senhor, e não há outro. Acaso não sou eu, o Senhor? Não há outro Deus além de mim. Não há um Deus justo e que salve a não ser eu. Povos de todos os confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos. Eu sou Deus e não há outro, juro por mim mesmo. De minha boca sai o que é justo, a palavra que não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim e por mim, há de jurar toda língua, dizendo, Somente no Senhor residem justiça e força. Comparecerão perante ele envergonhados todos os que lhe resistem. No Senhor será justificada e glorificada toda a descendência de Israel. Estamos no contexto do pós-exílio da Babilônia. Por isso, esse capítulo começa com uma exaltação a Deus por causa de Ciro, rei persa, pagão, que o profeta lhe atribui o título de ungido do Senhor. No trecho de hoje, o profeta procura convencer os exilados de que só há um Deus capaz de salvar Israel e todas as nações que vierem até ele. Porém, há aqueles que se desencantaram com o Deus de Israel, porque para eles o Senhor os abandonou no exílio. A estes é que se dirige o recado. Comparecerão perante ele envergonhados todos os que lhe resistem. Para o povo de Israel, era um desafio imenso manter a fé no Deus único em meio a tantos deuses dos povos pagãos. Hoje vivemos uma situação análoga. Há inúmeros deuses sendo anunciados por todos os lados. Deus da prosperidade, Deus da meritocracia, Deus do poder, Deus do consumo. Na verdade, a sociedade cria um Deus para cada gosto, fazendo dele uma mercadoria que agrada no mercado. Frente a tantos deuses, somos desafiados a desencadear processos para purificar a fé. Por outro lado, vemos tantas denominações religiosas pregando em nome desses deuses todos. Costuma-se dizer que Deus é um só. Mas se percebermos bem, há muita gente pregando em nome de um Deus que nada tem a ver com o Deus revelado por Jesus Cristo. Quando, para justificar um ecumenismo rasteiro, me dizem que Deus é um só, costumo questionar se é mesmo. Não me sinto nem um pouco próximo de inúmeras divindades anunciadas por uma centena de pregadores que anunciam um Deus que anunciam um Deus pragmático, moldado aos seus gostos e prazeres. Faz-se urgente voltarmos ao Deus revelado por Jesus Cristo. Lucas 7, 19 a 23. João convocou dois de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor. Es tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? Eles foram ter com Jesus e disseram. João Batista nos mandou a ti para perguntar. Es tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas. E fez muitos cegos recuperarem a vista. Então, Jesus lhes respondeu. E de contar a João o que vistes e ouvistes? Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. João Batista é um personagem próprio do tempo do advento, pois ele é o precursor do Messias. É o maior dos profetas, pois todos os que vieram antes dele anunciaram o Messias, mas não o viram. O Batista foi o único dos profetas que viu aquele que anunciou para os seus discípulos, indicou Jesus como o Cordeiro de Deus. Porém, na escuridão da prisão de Herodes, é invadido pelo medo, pela tristeza, pela dúvida. Será que me enganei? É nesse contexto que João manda seus discípulos perguntarem a Jesus. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus responde com sua vida, com suas obras, com os sinais evidentes da chegada do reino. Os cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam. E a boa nova é anunciada aos pobres. Jesus deduz que se João Batista é mesmo um profeta do Senhor, não terá dificuldades de identificá-lo com tais sinais. Dentre os sinais, o mais conclusivo é este, a boa nova é anunciada aos pobres. Foi assim que ele mesmo se apresentara anteriormente. Depois de ter se apresentado como Messias, colado à existência dos pobres, Jesus arremata com uma bem-aventurança fundamental. Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Sabemos que nem todos os discípulos de João deram conta de seguir Jesus, pois esperavam outro tipo de Messias. Mas Jesus seguia seu caminho, anunciando o reino de Deus a partir dos pobres e pequenos. Celebramos hoje São João da Cruz, grande reformador da Ordem Carmelita. É considerado, juntamente com Santa Teresa de Ávila, o fundador dos Carmelitas Descalços. João também é conhecido por suas obras literárias e tanto sua poesia quanto suas investigações sobre o crescimento da alma. São consideradas o ápice da literatura mística e se destacam entre as grandes obras da literatura espanhola. João da Cruz foi canonizado em 1726 por Bento XIII e é um dos doutores da igreja. Um beijo no seu coração.